Música Sala escura, olhares atentos Música A mostra de documentários reuniu alunos e professores que assistiram a seis curtas com diversos assuntos da sociedade O projeto faz parte da disciplina de reportagem especial para a rádio e TV A tela, os alunos projetam os resultados Os estudantes dissessem o período do curso de jornalismo produziram os vídeos e agora mostram os documentários para o colegiado O evento teve a presença da coordenadora do curso de jornalismo, Marilene Matos e do professor e documentarista, William de Oliveira Unido teoria e prática, por todo o semestre os alunos escolheram os temas e produziram os curtas O professor Felipe Dalorto orientou os estudantes por todo esse caminho Na verdade, o meu papel é meio que de ajudá-los a encontrar o caminho deles É dar um norte, olha, eu brinco que eu vou indicando o caminho Então foi mais ajustar um pouquinho, dar um norte Falar, olha, por aqui talvez não seja o melhor caminho Melhor se vocês fizerem assim Então foi meio que ajudando a construir essa história que na verdade é deles E a gente vem com esse papel de ajudá-los Para os alunos, esse tipo de exercício é muito importante No futuro, a experiência de produção será essencial para o mercado de trabalho Eu acho que isso é incrível A gente ainda na faculdade tem essa oportunidade de conhecer culturas diferentes De conhecer pessoas diferentes Viver lá juntamente com eles Descobrir as dificuldades que eles têm Então eu acho que isso é incrível para o nosso crescimento pessoal e profissional também O que seria somente o exercício Se tornou base para o TCC sobre o esporte capixaba O TCC, quando eu estiver no oitavo período para entregar o curso Para finalizar o curso, na verdade, eu pretendo fazer com torcedores capixabas Eu acho que o Espírito Santo tem um cenário legal no futebol atual O Espírito Santo tem grandes torcedores E que vai com certeza representar o Estado Com competições a nível nacional Então o meu projeto TCC eu pretendo fazer Ao invés de torcedores cariocas Torcedores falando sobre clubes capixabas Olhares atentos e muita concentração Afinal, é hora de colocar em prática todo o conteúdo aprendido durante o semestre E dar os últimos retoques nas matérias para o telejornal Alunos do quarto período de jornalismo da FAESA Protagonizaram uma atividade inédita na disciplina de telejornalismo Produzindo um telejornal ao vivo E a galera não se fez de rogada Encarou a missão e desafio como profissionais E os trabalhos por aqui não param Eu dei uma paradinha aqui no nosso ensaio Para dar uma conferida no que está rolando aqui na sala Onde o pessoal está editando as matérias E aí galera! Isadora, como estão os trabalhos aí na sua editoria? Está muito tranquilo A gente está terminando agora de cortar as sonoras De quem a gente gravou durante a feira que nós fomos fazer E aí a gente está fazendo um trabalho sobre food truck Além da experiência de ter o ao vivo O friozinho na barriga é maravilhoso Qual a expectativa para o dia? Eu espero que minha turma mande bem E mandou, Isadora! E o resultado de todo esse trabalho Você e toda a galera confere agora Boa noite! Boa noite! Você vai assistir agora o telejornal 4C em Foco Eu sou Sullivan Silva E eu, Ingrid Lourenço E está no ar o jornal Faesa News No início, o nervosismo e a apreensão tomaram conta da galera Mas, com o passar do tempo O sorriso e a sensação de dever cumprido Foi se espalhando E agora está na hora de ouvir o parecer dos professores É sempre muito importante Quando os alunos chegam no final do semestre Podendo apresentar algum produto Eu acho que os telejornais Que o quarto A e o quarto C apresentaram Eles, de alguma forma, expressam O trabalho que foi feito ao longo do semestre Porque, na verdade, um telejornal é um produto Que reúne, assim, pedaços de produção E de empenho E de trabalho E de contratempo De toda uma equipe E quando isso se junta num produto Reflete exatamente um pouco desse trabalho Desse período, desse processo que foi feito Parabéns, gente! Parabéns mesmo! É sempre um desafio colocar algo ao ritmo lá Achei que ia falar de dentro muito calmo Falei, por que vocês vão colocar nada no ar? Não, porque, geralmente, antes do jornal entrar no ar É uma loucura, um estresse geral Do mundo muito nervoso E apesar da correria e das dificuldades Para os alunos, a prática valeu a pena A principal dificuldade é a questão de você localizar uma fonte Muitas vezes, quando você diz que você é estudante de jornalismo As pessoas meio que desconversam do assunto Eu acho que é uma experiência muito bacana e enriquecedora Porque você aprende não somente a teoria, mas também a prática Nós tivemos aí essa oportunidade de saber, de fato, como é estruturada uma matéria jornalística específica para a televisão Foi uma experiência interessante, foi a primeira vez que a gente faz algo parecido E a gente já esperava nervosismo, aquela coisa que sempre dá na hora, né Patrícia? Foi uma experiência muito enriquecedora para mim Foi uma tensão, porque as atenções são todas voltadas para você Mas isso vai me ajudar muito profissionalmente Realmente eu vi que eu escolhi a minha profissão certa Eu gostei muito do que eu fiz E aí, professor? Missão dada foi missão cumprida? Desde o início que eu assumi a disciplina, a proposta era fazer algo um pouco diferente Outros professores que passaram aqui, Fabiano e outros professores já tinham feito esse telejornal Só que hoje a gente tem a possibilidade de ir para a internet, de fazer um ao vivo muito mais rápido É um clique, dois cliques ali e a gente está na internet E por que não fazer um telejornal ao vivo? E a ideia foi essa, o desafio foi esse E aí o resultado está aí para todo mundo ver Difícil? Traduzir em palavras tamanho emoção Quando eu abri a caixa, que coisa linda As lágrimas de alegria marcaram o reencontro que supera a diferença entre gerações Já que a festa foi em clima de Natal, não poderia faltar dois importantes personagens Papai e Mamãe Noel garantiram as risadas dessa turma E o repertório musical ficou por conta desse simpático senhor O encontro proporcionado pelo Lumiar, projeto dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda Reuniu estudantes, professores e técnicos Além, é claro, dos alunos da escola Padra Chieta e dos moradores do asilo de Vitória Muito mais do que uma atividade acadêmica O objetivo aqui é levar amor e carinho a todos os participantes É uma iniciativa linda, é um projeto de extensão que a gente tem o maior carinho Ele já vinha com o Lumiar, a partir da fotografia de grávidas que são atendidas pela LBV E agora unindo essas duas gerações Acho que é uma troca de experiências fantástica É uma vivência que as crianças têm Que tenho certeza que para elas isso é um momento que elas vão guardar na memória para o resto da vida O fotografar o idoso, vir aqui devolver a foto a partir de um cartão feita pela foto do idoso É muito lindo Eu acho que é uma experiência para nós, adultos É uma experiência para as crianças É um dia de muita alegria para também os idosos que vivem aqui Então é o espírito de Natal, que é esse espírito de compartilhar E o que a gente está fazendo é isso, é compartilhar um pouco dessa alegria das crianças E da experiência desses idosos Pode ver que sempre é uma alegria a participação de uma festa dos idosos E principalmente quando tem criança As crianças que trazem a vida para nós todos Isso é gratificante É até emocionante Para todos nós Porque sabemos da preocupação De vocês, dos grupos Em trazerem crianças para conhecer a realidade da vida Com os idosos Foi uma tarde que uniu gerações Abraços e sorrisos não faltaram Eu ofereço a vocês um feliz Natal Boa entrada de ano Com muita saúde Tudo de bom Com muita felicidade para vocês e para suas famílias Um bom Natal Um bom primeiro do ano E Deus dá saúde a todas as crianças Feliz Natal! Amém! Amém... Amém